Olá, tudo bem? Meu nome é Júnior Duarte e faço parte do time da JMV Technology. No tutorial de hoje, vamos fazer uma conferência com o WhatsApp. Caso você não tenha experiência com streaming, mas deseja aprender um pouco mais, desenvolvemos um curso gratuito, onde tem diversas dicas e informações para quem está dando os primeiros passos com transmissões. Então, se deseja saber mais sobre o curso, clique no link logo abaixo. No WhatsApp Web ou pelo aplicativo do WhatsApp instalado no computador, clique no botão Mais Opções e em Criar uma Sala. Depois vai aparecer esta tela. Clique em Entrar no Messenger. Na tela seguinte, em Criar Sala como. Na tela seguinte, é possível habilitar ou desabilitar a câmera e microfone. Pode também testar o alto-falante e abrir as configurações de câmera, microfone, saída de áudio e também verificar alguns atalhos. Aqui aparece um aviso informando que as pessoas que tiverem o link ou convite poderão ver o seu nome e foto de perfil, além da sua presença na sala. E também poderão incluir outras pessoas que você não tem amizade no Facebook. Aqui também aparece o link da sala para copiar e enviar a outros participantes. Então clique em Entrar na Sala. Nesta tela também aparece o link de compartilhamento da conferência. Na parte de baixo tem os botões de compartilhar a tela, ver os participantes da ligação, ativar ou desativar o vídeo e áudio e sair da sala. Enviei o link para o convidado e quando aceitar entrar na sala, eu clico em Ver Participantes e consigo ver quem está na sala. Na parte superior tem ainda os botões de jogar para convidar os participantes para jogar algum destes jogos. Também tem a opção Assistir Juntos para assistirem a um vídeo. Tem também a opção de iniciar uma transmissão ao vivo para o Facebook. E a opção de abrir um bate-papo. Neste outro botão tem as opções de Configurações, que é a mesma tela vista anteriormente. E a entrar em Modo de Tela Cheia. Então desta forma é possível iniciar uma conferência pelo WhatsApp. Caso você deseje realizar transmissões simultaneamente, aqui na JMV Technology temos o plano ideal para o seu projeto. Acesse o link abaixo e veja nossos planos. O tutorial de hoje termina por aqui. Um abraço e até mais! Um abraço e até mais! Obrigado.